Oração da noite para sua proteção e descanso, amém. Boa noite, grupo querido e feliz. Nos reunimos mais uma vez, com muita fé e gratidão, para começar mais uma oração da noite. Hoje é 15 de junho, quinta-feira, e vamos orar ao Senhor com muita devoção, mostrando toda a nossa gratidão, pelas graças e proteção, e pedindo por proteção a todos. Sua ajuda é muito importante, pedimos que se inscreva no canal, e também que envie esta oração, para outras pessoas, muito obrigado. Amado grupo, como é bom passarmos um tempo em casa e com a nossa família. Por isso, vamos orar ao Senhor, pedindo pela proteção e fortificação, desta parte tão importante de nossas vidas. Amigas e amigos, vamos pedir para que nossos lares sejam abençoados diariamente, e todos os seus habitantes saiam e voltem para casa sendo guardados por Deus, que o Senhor acompanhe cada um de seus passos, dando livramento e bênçãos todos os dias. É uma grande dádiva retornarmos para nossas casas após um dia de trabalho. Não importa o tamanho da sua casa, mas que seja um ambiente acolhedor e seguro, onde Deus esteja presente. Pedimos que todas as famílias vivam na mais perfeita harmonia, em um ambiente de paz e felicidade, onde todos se ajudam e cooperam por uma vida melhor. Que haja sempre boa convivência entre todos os vizinhos, com respeito e ajuda mútua. Agradecemos ao Senhor pelo nosso lar e pela nossa família. Amém. Oração da noite de quinta-feira Senhor Deus de bondade, nesta noite quinta-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo, que ela nos ilumine a noite com paz, harmonia e descanso reparador. Eu Te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria, ainda hoje e que permaneça no dia que amanhã se iniciará. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu Te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu Te ofereço, Te agradeço, meu Deus, por tudo que Tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás, amém. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje, sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na Sua paz, confiado sempre na Sua Palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu Te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a Ti para dizer, Creio em Ti, espero em Ti, amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor. Deposito em Tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor, tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de Tua misericórdia, Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque fuste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quinta-feira. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo. Assim seja. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita sete vezes todos os dias do ano. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.